Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos Vamos aí aos palpites do dia 30 de outubro de 2018 Amanhã que é dia do camelo, dia do burro e também o dia do avestruz Antes de começar a dar os palpites, um forte abraço aí a todos os parceiros e parceiras dos outros canais que estão sempre dando palpite aí pra galera Em especial ao meu amigo Japa, que teve acertos hoje Um abraço pra Sônia, pro Marcosinho, pro Elmo, sou Augusto, Manel Enfim, todos os canais que estão sempre dando palpite aí e participando do canal E hoje um abraço super especial aí ao meu grande amigo Josué Polido que amanhã faz aniversário Desde já os meus parabéns pra você, beleza Josué? E que amanhã você já tava, amanhã você joga o duque aí da sua data de nascimento Quem sabe você seja feliz amanhã aí ganhando ela no coco, não é isso? Não sei qual que é a sua data, mas fica a seu critério aí Você joga aí um ternão aí amanhã, o duque de dezena, beleza? E tô torcendo pra você, tá joia? Um abraço aí também pro... Pro André Crisprin, pro Genilson Santos e também para o Mauro César, beleza? Bom, então amanhã, vamos as viradinhas aí de amanhã, né? Aqui, ó, deu 230, então essa dá 302 e a 203 do avestruz Matinê do Rio, ó, 621, essa dá 612 do burro Aqui, ó, 161, essa dá a 611 do burro Aqui, ó... Ah, não, isso aqui é lá embaixo Vamos lá, aqui, ó, 150, essa dá a 501 do avestruz Aqui, ó, 210, essa dá a 012 do burro Aqui, ó, deu a 391 Que eu liguei aqui em cima, aqui, ó Que deu a 931 do camelo Que virou aqui pra 391 do urso É isso? Essa dá a 931 do camelo Nas 18 horas, eu destaque aqui na 124 Que dá a 412 do burro Minha amiga Vera, lá de São Paulo, jogou a 412 Mas, infelizmente, não deu, né, Vera? Essa 270 Muito boa, né? Essa dá a 702 do avestruz Essa 1 e 1, 0 aqui, ó, dá a 101 ou a 010 do burro Aqui na coruja 1, 2, 0, essa dá a 012 do burro E essa 093 dá a 930 do camelo E a 903 do burro E essa 352 dá a 532 do camelo Beleza? Então, amanhã, as dezenas dominantes aí 30, 03, 33, 00 Camelo, avestruz, cobra, burro e vaca Tá aí algumas milhares boas Pra jogar invertida amanhã E tá aí algumas centenas boas Aí pra amanhã Tá aí alguns duques de dezenas bons aí pra amanhã E também alguns ternos de grupo Vamos ver amanhã, né, Josué Polido Ver se a gente ganha um terninho desse aí, né Muito bom E alguns grupos aí pra amanhã, ó Camelo, avestruz, burro, vaca, porco, touro e a borboleta Beleza? Então, esses aí são os palpites, então, para o dia 30, né? De outubro de 2018 Vamos, portanto, também jogar a cobrinha com a 0,33, né? Muito bom Então, ó Um forte abraço aí a todos aí E Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte!